E aí, seus lindos, tudo bem? Mais um dia de vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer com vocês uma maquiagem pros olhos roxinha, lilás. Vou usar essa paletinha linda aqui, que é a Lilacue A Lot, da Colourpop. Se você quiser saber mais, quiser conferir esse tutorial, é só continuar assistindo. Se você chegou agora no canal, não perde mais tempo, vai lá se inscrever. Lembra de clicar no sininho também, tá? É importante pra ativar as notificações aqui do canal. E deixa um like já nesse vídeo pra ajudar na divulgação. Comenta pra mim se você gosta de usar essas cores mais pro ruxinho, pra um rosa clarinho na maquiagem. E bora! Ou, se você não gosta, comenta qual que é o tom que você mais gosta de usar na maquiagem. Agora sim, vamos começar? Dessa vez a gente vai focar a maquiagem só nos olhos, pro vídeo não ficar muito longo. E pra trazer algo de diferente mesmo, que é essa nova paletinha aqui que eu tenho, que ela é muito linda, gente. Ai, ela é maravilhosa. Ela vem com nove cores, e aqui vocês conseguem ver, tá vendo? Que são todas mais esses tonzinhos de roxo, a gente tem alguns mais fortes. Tem até esse rosinha aqui, que é muito lindo. E a gente tem algumas cores que são mais cintilantes, que tem um brilhinho. E outras opacas, então eu acho que é uma paletinha super completa. Eu adoro usar esses tons na maquiagem, eu acho que combina muito. Especialmente pra quem tem o olho mais puxado pro verde, assim como eu. O lilás valoriza muito, combina muito, fica super bonito. E essa paleta, gente, eu comprei na promoção da Colourpop. A Colourpop é uma marca gringa, mas ela envia aqui pro Brasil. E eu paguei nove dólares nessa paleta. Mesmo com a conversão, mesmo o dólar estando caro, ela sai muito mais barata do que outras paletas nacionais que a gente tem, que também vem com nove cores. Então eu achei que valeu super a pena essa compra. E vamos lá, vai ficar uma make bem delicadinha, que qualquer um pode usar, que combina com qualquer situação. Acho que vocês vão gostar bastante. Ai, vai ser a primeira vez que eu vou usar, então tô bem ansiosa também. Eu vou começar, gente, a maquiagem usando esse pão aqui, ó. Que é um... é um lilás mesmo, né? É tipo um lavanda, que ele se chama Zone Out. E eu vou fazer toda a base do olho. Agora, gente, eu vou pegar essa cor aqui, ó, que ela é mais brilhante. Que é a Trainwreck. E eu vou passar ela aqui em cima, ó. Quase chegando na sobrancelha. Olha como já fica bonito, gente. Ai, eu adoro esses tons. Sou bem suspeita pra falar. E eu adoro que essas paletinhas da Colourpop são muito pigmentadas. A gente não precisa fazer muito esforço, sabe? Vou pegar agora, gente, a cor... Essa cor aqui, ó. Que é a Filtred. Que é um roxo mais opaco. E vou passar no cantinho externo. Música... Com o mesmo pincel, gente. Eu vou pegar agora essa cor aqui, ó. Que é a mais forte. Que é a Ife. A Ife. E vou passar... Eu vou colocá-la por cima dessa outra também no cantinho externo. Então, o legal, gente, pra gente fazer esse... Esfumadão. Aqui, o roxinho. É você ir trabalhando sempre com camadas de cores, sabe? Pra gente criar um degradê bem bonito. Então, essa que é a dica. Mesmo que você tenha outra paleta. Mesmo que você queira usar outra cor. Faça sempre isso de ir construindo camadas com as cores que vai dar certo. Música... Pra gente deixar bem esse efeito do degradê. Agora, gente, tá faltando fazer o cantinho interno dos olhos. Então, eu vou pegar esse rosinha aqui, que é muito lindo. E vou passar nessa parte que a gente tá sem sombra. Música... Música... Eu sempre digo pra vocês que não existe regras na maquiagem. Que a gente pode fazer do jeito que a gente acha melhor. Mas eu sempre gosto de deixar o cantinho interno mais claro. Eu acho que fica mais bonito e que valoriza o meu formato de olho, que é menorzinho. Então, esse é um truque se você também tiver o olho pequenininho como eu. E agora, gente, eu vou pegar essa cor aqui, que pra mim é a mais bonita. Que é um... Rosinha também, mas ele tem uns brilhos muito lindos. E vou colocar aqui por cima dessa outra. Música... Eu sempre digo pra vocês que é importante fazer a pele primeiro. Porque a sombra escorre, né, gente? É difícil ter uma sombra que não escorre nada. Então, eu tô dando uma limpadinha. Aqui vai sair um pouquinho do corretivo. Mas depois a gente coloca de novo. Vamos agora para a pálpebra inferior. Eu vou usar de novo esse tom aqui de roxinho. Bem rente à linha d'água. Música... E aí eu vou fazendo esfumadinho com essa cor muito linda também, que é o Wake Me. Que também é um rosinha, tá vendo? Que tem o brilhinho. A gente pode passar por baixo dessa outra roxinha que a gente passou aqui. Música... Vocês viram que eu aproveitei para fazer um traço aqui. Não chega nem a ser um delineado. Eu fiz um tracinho aqui, ó, desse lado também. Para deixar mais com a impressão, como se a gente tivesse usado um delineador. Eu usei essa cor aqui, que é a Filture. Eu tô amando, amando fazer delineado com sombra. Que é muito mais fácil e não fica tão borrado, gente. Então a dica é essa para quem tem dificuldade. Vou agora retocar o corretivo, passar máscara de cílios e daqui a pouquinho eu volto. Para mostrar para vocês como ficou o resultado final dessa nossa make de hoje. E é isso, maquiagem de hoje finalizada. Como eu falei para vocês, eu adoro esse tom de roxinha. Eu acho que valoriza muito quem tem olho mais verde, né? Mais puxado para o verde. E eu achei que ficou muito bacana como a gente fez essa transição de cores. Como a gente criou esse degradê. Ficou muito bonito. Adorei que é muito fácil de esfumar. Até para fazer esse delineado aqui, esse meio delineado que a gente fez. Achei que deixou o efeito bem legal. E aí, o que vocês acharam? Tô curiosa para saber. Não esquece de deixar seu comentário, de se inscrever aqui no canal. E de deixar seu like no vídeo também, que é importante. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.